A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viva a tua maneira, não pega a estribeira Saiba do teu valor E amanheça brilhando mais forte E a estrela do norte E a noite entregou Cantando Camarada d'água Fique em feche de manhã, de madrugada Fique em toda hora que for Camarada d'água Fique em feche de manhã, de madrugada Fique em feche de manhã, de madrugada Música Camarada, onde vem essa febre? Nossa alegria breve, por enquanto nos deixou Camarada, viva a vida mais leve Não deixe que ela escorregue, que te cause mais dor Caixa d'água, guarda a água do dia Não cabe tua alegria, não basta o teu calor Vale, viva a tua maneira, não pega a estribeira Saiba do teu valor Que amanheça brilhando mais forte Que a estrela de norte, que a noite entregou Eu tocando Camarada, viva a vida mais forte Fique toda hora que for Eu disse Camarada, viva a vida mais forte Fique feche de manhã de madrugada Fique toda hora que for E não foi Você é riacho, riacho, riacho Que meu rio corre pra longe do meu mar Mar, 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 vando seria o rio Que correndo do meu riacho Levaria ao riacho Onde ninguém pode achar Como pode um peixe lindo Você é fora da tua vida mais forte E não foi Você é fora da tua vida Por poder e ver Por poder e ver Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua, tua vida Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Viva a tua, sem 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 a tua, Fique toda hora que for, camarada d'água, fique fechinho de manhã de madrugada. Fique toda hora que for.